Ovoada, quem fala que eu ando só Nessa terra, nesse chão, de meu Deus, sou uma, mas não sou só Ovoada, quem fala que eu ando só Tenho em mim mais de muito, sou uma, mas não sou só Ovoada, quem fala que eu ando só Nessa terra, nesse chão, de meu Deus, sou uma, mas não sou só Ovoada, quem fala que eu ando só Tenho em mim mais de muito, sou uma, mas não sou só Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri